O mistério das mortes em hotéis de luxo no Caribe. Subiu para nove o número de turistas mortos. Até o FBI, a Polícia Federal Americana, entrou no caso. A reportagem é da correspondente Heloisa Villela. Joseph Allen estava de férias na República Dominicana. Reclamou do calor e foi para o quarto tomar um banho. Horas depois, a camareira encontrou o americano de 55 anos morto. Ninguém sabe ainda do que ele morreu. O mesmo aconteceu com outros oito turistas americanos hospedados em resorts da República Dominicana este ano. O primeiro caso se deu em abril. Um homem de 67 anos se sentiu mal depois de tomar uma dose de uísque do minibar do quarto. Mas em ao menos três mortes, as autoridades encontraram sintomas semelhantes. Coração inchado, hemorragia interna e água nos pulmões. Um mistério que o FBI, a Polícia Federal Americana, está tentando desvendar. E os exames de sangue detalhados para testar a possível presença de substâncias tóxicas pode ajudar a esclarecer. Mas esses testes levam tempo e as famílias dos turistas mortos terão que esperar outras três ou quatro semanas para saber afinal o que aconteceu com os parentes. E para tornar esse mistério ainda mais intrigante, uma página na internet recolheu o relato de mais de mil americanos que ficaram doentes na República Dominicana nos últimos meses. Perder a minha mãe já é ruim, mas não saber o que aconteceu é pior ainda, disse o filho de uma das vítimas.